Item 16, processo 48.500, 69.55.203.99. Recurso administrativo interposto pela companhia energética do Ceará, em face do AI-CEE 16.2013, lavrado pela Arce, motivado pelas transgressões legais e contratuais relativas a assistente elétrico fatal envolvendo terceiros. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Arce realizou reação fiscalizatória no período de 17 de nove a 15 de dez, com o objetivo de verificar o processo de apuração da ocorrência que vitimou fatalmente o Sr. Francisco das Chagas Prado de Souza. De tal ação foi emitido o relatório de fiscalização CE 22 de 2010, parte integrante do termo de notificação CE 22 de 2010. Esse relatório apresenta uma não conformidade e uma determinação. Em 20 de novembro de 2011, a Coel se manifestou tempestivamente sobre o objeto do relatório. Em maio de 2013, a Arce emitiu o alto de infração, número 16 de 13, apenando a Coel se pela não conformidade NC1, no valor de R$ 77.051,73, enquadrando a infração do inciso 15º do artigo 4º da resolução 63. Em 16 de maio de 2013, a Coel se interpôs recursos contra o alto de infração e solicitou que fosse encaminhado os autos a anel em caso de a penalidade não ser considerada. Em 12 de novembro de 2013, a autoridade emissora do alto de infração manteve a decisão. Em 19 de novembro de 2013, os autos foram encaminhados a anel que, em 16 de novembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de maio de 2014, a SFM emitiu nota técnica sobre a questão levantada pela Coel se em seu recurso. Em 1º de julho, a PGE analisou e emitiu o parecer jurídico objeto do recurso em análise. É o relatório. A Procuradoria analisou este processo punitivo por meio do parecer 259 de 2014. No caso, a Procuradoria atestou a existência da não conformidade, uma vez que a concessionária deveria ter suspenso o fornecimento de unidade consumidora que apresentava precário estado de conservação das instalações elétricas, diante do iminente risco de danos para as pessoas, conforme previsão do artigo 90 da Resolução 456, vigente época dos fatos. A Procuradoria reconhece que a responsabilidade pelas instalações internas é do consumidor. Todavia, é dever da concessionária alertar por escrito ao consumidor sobre a necessidade de empreender correções quando constatar deficiência nas instalações internas da unidade consumidora. Aqui é importante ressaltar que a concessionária não está sendo responsabilizada pelo acidente ocorrido pelo consumidor, mas pela inobservância da norma regulatória, que determina que a concessionária tenha o poder dever de suspender o fornecimento de unidade consumidora quando constatado o risco à segurança, bem como a necessidade de comunicar ao consumidor acerca da vulnerabilidade das instalações. Por fim, a Procuradoria recomenda que a conduta da concessionária seja enquadrada no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução 63. A Arce, na exposição de motivo para o autoinflação, descreveu da seguinte forma a não conformidade N.C. 1 e a determinação que foi mantida a penalidade, tendo em vista que a própria agência estadual não recusou a decisão de aplicar penalidade para a N.C. 1. Então, a descrição é, a COEL se encorreu na infração no artigo 4º, artigo 90, da 456, 2000 vigente à época, por não adotar providências necessárias à regularização técnica das instalações da concessionária e da própria unidade consumidora, citado o número, que oferecia um risco de danos tanto a pessoas que residem no imóvel como a transiões do lado externo. E a determinação, após regularização da não conformidade N.C. 1, a concessionária deveria enviar a Arce o relatório técnico detalhando as providências empregadas na regularização do fornecimento à unidade consumidora, conforme as condições estabelecidas na Resolução Normativa 456, acompanhada do correspondente ordem de serviço. Quanto ao não conformidade N.C. 1, que trata da falta de providência da COEL se para regularização técnica das instalações da concessionária e da própria unidade consumidora, tendo em vista os riscos de danos a tantas pessoas que residiam no imóvel como a transiões, a Arce entendeu que a distribuidora não procedeu de acordo com a legislação. A distribuidora não reconheceu a falha, alegando que o acidente não decorreu de atitudes imputáveis da COEL se, que é a responsabilidade das instalações após o ponto de entrega de energia, nos termos do artigo 102 da Resolução 46, seriam do consumidor. Esses argumentos não foram acolhidos pelas áreas técnicas da Arce e da Anel, considerando que a COEL se tinha conhecimento das condições técnicas das instalações quando realizou três inspeções na unidade consumidora antes do acidente. Além disso, a concessionária dispõe de instrumentos legais para suspender o fornecimento de energia elétrica, providência não tomada pela distribuidora. Nesse sentido, considera adequada a posição das áreas técnicas, até porque quando mandaram as fotos da época que foram fazer a fiscalização, as caixas de medição não tinham tampa, não tinham nada, então estava tudo exposto, a parte de energia estava exposta a qualquer um do lado de fora, bem complicado mesmo. Ainda sobre essa não conformidade, a SFE discordou da dosimetria da penalidade aplicada pela agência estadual, no valor de 30% do limite mais do Grupo 1. Esse valor foi estabelecido pela Arce, sem considerar o procedimento de penalidade estabelecida pela fiscalização da ANEL. E, de acordo com a Aratec da ANEL, historicamente a SFE utiliza o percentual de 1%, quando se trata de casos pontuais, onde não é possível estabelecer o valor para a abrangência da não conformidade de forma objetiva, o que eu concordo com esse posicionamento. Por outro lado, na reavaliação da penalidade, à luz dos critérios fixados na REN 63, a SFE considerou que não foi detectado dano causado ao consumidor devido a essa não conformidade, nem foram consideradas a existente sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Discordo desse entendimento, pois havia um risco de acidente iminente, tanto para as pessoas que residem no imóvel como aos transiúntes do lado externo, como pode ser observado no relatório de fiscalização. Além disso, considero razoável o valor de 50% na escala de avaliação do primeiro item, além da contabilização de 15 ações e recorríveis nos últimos quatro anos para o segundo item, contados a partir de 5 de 13, dado da emissão do alto de infração. Ademais, a PGE discordou do enquadramento quanto à infração administrativa. A Procuradoria sugeriu alterar o enquadramento da infração administrativa previsto no inciso 15º do artigo 4º da resolução 63 disponível como o do grupo 1 que dispõe, para o inciso 1, ou seja, mudando do grupo 1 para o grupo 3. Grupo 2, desculpe. Não é 3 mesmo. De acordo com a PGE, há o que se entender que o dispositivo normativo de que impõe a suspensão do fornecimento por razões de segurança e o dever de comunicar ao responsável pela unidade do consumidor da necessidade de adequação das suas instalações, por visarem o incremento na segurança e prestação do serviço. Também se traduz em dispositivos relativos ao nível de qualidade do serviço. De modo que o seu desrespeito materializa a infração prevista no inciso 1º do artigo 6º. Esse mesmo entendimento foi apresentado por meio do parecer nº 20, 2012, que abordou a necessidade de procedimento do Corte de Fornecimento. Considerando o exposto, concordo com a recomendação da SFE, que alterou a abrangência da não conformidade, e com a da PGE, que recomendou a alteração do enquadramento da não conformidade, cujos valores estão apresentados na tabela. Então, aqui ficou o seguinte, agora ficou, não sei se estão conseguindo enxergar o final da dosimetria, porque aqui na minha tela não está aparecendo tudo. Inicialmente, a Arce tinha aplicado a penalidade de 77 mil, no grupo 1 com 30%. A SFE tinha mantido na mesmo grupo, só que com a dosimetria muito inferior, que tinha baixado a penalidade para 292. Eu, na análise, aceitei a recomendação da Procuradoria de alterar para o grupo 3, e com isso a penalidade, ela voltou a subir, não naquele patamar inicial, mas de uma forma mais adequada, até com a abrangência que a SFE propôs. Quanto à determinação D1, a Coelce encaminhou à Arce o relatório técnico, detalhando as providências empregadas na regularização do fornecimento da unidade consumidora, conforme condições estabelecidas na Resolução 456, acompanhada correspondente de ordem de serviço, cumprindo a determinação da Arce. Diante do exposto e do que conta do processo, o voto, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Coelce, em face ao voto de imparação nº 16, lavrado pela Arce, e reduzir a penalidade de multa para R$ 73.199,15. O valorista deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Eu acho que esse assunto aqui, claro que, como foi esclarecido, não se trata da... a ANEL atribui a responsabilidade pelo acidente à Coelce, mas, de fato, é um assunto que a ANEL tem dedicado a muita preocupação e atenção, inclusive teremos nos próximos dias aqui um workshop com os diversos agentes para debater o tema, com vista a ANEL disciplinar melhor a essa questão em termos dos seus regulamentos. Então, tema que merece toda a preocupação e atenção da ANEL, porque lida, certamente, com o assunto de alto risco, e quando coloca em risco a vida das pessoas, a gente tem que ter uma preocupação especial. Uma boa parte, eu diria, a maioria dos agentes já tem essa consciência, faz campanha de conscientização, tem uma atenção especial para a parte de segurança, mas a gente sabe que tem ainda alguns agentes que precisam melhorar as suas práticas. Então, eu acho que esse workshop e esse debate que nós vamos estabelecer, e daí certamente decorre a ideia do regulamento de uma disciplina melhor, eu acho que contribui de maneira efetiva para diminuir a quantidade de acidentes, muitos deles fatais, que a gente tem que fazer o nosso melhor para evitar, né? Exato. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que ele decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia energética do Ceará, COEL, sem fácil do alto de infração 016-2013-ARCE, lavrado por aquela agência, e, por consequência, reduzir a penalidade de multa aplicada para o valor de R$ 73.199,15. Próximo item.